E se o seu Deus não existir? Meu caro amigo, do que você está falando? Seu Deus, meus deuses, e se eles não existirem? Se Deus ou deuses não existirem, então nada faz sentido. Ou tudo faz sentido. Mas o que quer dizer com isso? Por que precisa do seu Deus? Se não houvesse os deuses, as pessoas poderiam fazer qualquer coisa e não haveria problema. Poderíamos fazer o que quiséssemos, mas nada seria real. Nada teria significado ou valor. Portanto, mesmo que os deuses não existam, continua sendo necessário tê-los. Se eles não existirem, não existem e pronto, continuamos vivendo. Sim, mas você não. Você não continua vivendo, você só pensa na morte. Você só pensa em Valhalla. E você só pensa no paraíso. Que me parece um lugar ridículo. Onde todo mundo está sempre feliz. Valhalla é ridículo. Um bando de guerreiros mortos Que só sabe lutar num pátio toda manhã, batendo uns aos outros de novo. E depois, no final do dia, todos jantam juntos. Então os dois são ridículos. Então éjato. Obrigado.